Gente, seja muito bem-vindo ao canal e hoje nós vamos para mais um vídeo que é sobre frutífera Hoje nós vamos plantar o que? A goiaba através da semente Eu vou aqui mostrar para vocês todo o processo E se você tem um espaço aí bom, porque a goiaba, se não me engano, a raiz dela é maior A raiz da goiaba é grande e não pode ficar perto de um muro Mas aqui eu vou deixar ela no vaso E a outra que eu fizer aqui eu vou doar para o meu primo que tem um espaço maior lá na frente da casa dele Que ele pode colocar Mas antes, se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, certo? E o seu like também é muito importante Qualquer dica, dúvida, sugestão, comenta aqui embaixo que em breve eu estarei respondendo Pois bem, vamos lá Eu vou pegar ele assim, certo? Aí eu vou tirar um pedaço dele, eu vou cortar um pedacinho desse pedaço aqui Ou você pode... Porque se você quiser fazer isso aqui Ó Se você fizer isso aqui e plantar desse jeito é que ela vai pegar Certo? Mas eu gosto de fazer assim, vou mostrar para vocês Eu vou cortar aqui um pedaço Ó, aqui está o pedaço que eu tirei mordendo as sementes Vocês não precisam deixar ela secar, certo? Porque tem gente que bota para secar Se quiser deixar, pode deixar Mas não precisa E essa outra aqui foi o pedaço que eu tirei daqui Tirei só, vocês estão vendo? Só um pedacinho Foi até o pedaço que eu mordi, ó Que ainda está cheio de semente É o que eu vou fazer Nesse recipiente aqui Eu vou colocar uns britos, uns pedriscos embaixo Ó A brita daqui está muito grande, mas aqui eu tenho Para o momento, né? Ó Aí eu vou pegar Nessa terra aqui Vou juntar com o esteco Aqui é esterco e casca de bagana junto Eu posso misturar eles Se eu quiser colocar ele direto aqui Só tirar daqui e botar aqui dentro, eu posso, né? Mas eu prefiro misturar aqui um pouco na terra Aqui, ó Misturar aqui Gente, a... A casca de bagana aqui Ela não é... Assim, eu não sei quanto é aí a casca de bagana Nós ter curtido Aqui um saco grande Tem um pequeno que é R$2,50 Tem um médio que é R$5,00 E tem um grande aí que eu comprei agora Foi R$8,00 Eu não sei quanto é que pode ser aí na sua região Aqui em Fortaleza Passu homem na carroça Também na Leste Também na Leste você encontra Nas casas que vende planta Aí você pega ele Misturar ele aqui Vou pegar ele Vou botar aqui Vou botar aqui a água pra molhar e voltar Pronto, ali, ó Eu vou molhar primeiro pra ela ceder A gente ver como é que tá a drenagem dessa terra Depois que toda essa água descer, ó Depois que toda essa água descer, ó Tá escorrendo ali embaixo O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa semente aqui Que eu tirei, claro que eu não vou desperdiçar Pegar ela Botar aqui Olha aqui, ó Peguei o resto que tinha Botei aqui E vou pegar essa aqui, ó Do jeito que tá aqui E vou colocar aqui, ó Empurra Ah, mas não vai Não, não tem problema Não vai dar problema? Vai não Por quê? Porque essa daí vai se decompor Essa casca aí se decompor Vira adubo e deixa até melhor Então a gente vai Cobre ela Cobre ela E molha de novo Você molha ela aí Eu gosto de deixar bem coberta Deixa eu ver aqui Pronto Aí aqui vamos deixar ela Aqui nessa parte, ó Como vocês estão vendo O sol já tá vindo Tá certo? Ele vai bater aqui Deixa ela aqui Ela não vai ficar encharcada Vai ficar ótima E eu vou mostrando aí no decorrer do dia Como foi que ela ficou Aqui está Aqui a semente de goiaba São 12 dias Após o plantio dela E olha aqui Já começa na Aparecer Eu vou gravando Durante o decorrer da semana Pra vocês verem O desenvolvimento dela Aqui dentro desse vasinho Depois quando tiver maiorzinho Eu vou colocá-la no vaso maior Aí aqui são 12 dias Após o plantio Aí aqui são 12 dias Após eu colocar A semente aqui Nessa terra preparada Aqui tá depois Ali de um mês, ó Que eu plantei a A goiaba aqui A semente da goiaba Então há um mês Eu tô achando linda Depois eu vou transplantar Eu acho que pra aquele vaso maior Eu quero deixar ele aqui Porque no chão não tem espaço, né? Mas eu vou colocar naqueles Naqueles vasos ali E essa aqui, gente, ó Ela tá com um mês E cinco dias Quase um mês e uma semana Olha como ela ficou Vocês tão vendo, ó Aí aqui eu deixo a regra daquele Eu sempre com todas as minhas frutíferas Eu deixo a regra Do mais forte Certo? A raiz que ficar mais forte aqui Se desenvolve E eu deixo Eu não Tem gente que gosta de tirar, né? Arranca de um por um Deixa só um Eu não gosto de fazer isso Porque às vezes acaba matando O outro Você pensa que vai tirar esse E esse aqui vai ficar vivo E acaba tirando esse A raiz lá embaixo Mata esse também Então eu deixo ele junto Eu deixo eles aqui junto E a raiz que for mais forte Vai predominar aqui dentro Os outros vai secando, certo? E a raiz mais forte vai se desenvolvendo Às vezes fica duas Enfim Que nem foi com essas pitangas Foram algumas sementes que eu botei juntas Mas junto do vaso ficaram essas duas Eu não sei se vocês lembram E acabou que... Na verdade não era duas Acho que era três Três? Quatro por aí E elas foram crescendo junto Aqui eu tive espaço colocado na terra Maravilhoso Coloquei ela aqui E aquela ali foi Num vaso separado Também a pitanga Da mesma forma aconteceu com essas aqui Eram várias Só que Eram várias Só que se desenvolveu No vaso Se não me engano três Mas se desenvolveu Ficaram Então Lhe recomendo Deixar A regra do mais forte Deixei ela junto E aqui for ficando mais forte Se sobrepõe E se desenvolve Essas aqui Eu vou colocar naquele vaso ali maior Ó Depois eu ajeito Para botar ela aí Agora não Aí como eu disse a vocês Essa aqui Vai para O vaso E essa outra Que eu fiz hoje Aí eu coloquei aqui Ela tá suspensa Mas É só um encaixe Essa outra Que eu preparei hoje Quando começar a nascer Eu vou dar pro meu primo Colocar lá na frente A casa dele Que tem espaço Para colocar ela Essa fica para mim Para lá E essa vai para ele Vocês querem ver um Que foi a regra do mais forte Esse meu pezinho aqui Esse pé de romã Tinha um vários Eu plantei ele Posteriormente Daqueles lá Porque o que ficou ali no recanto A terra foi muito compactada E matou Então Fiz um buraco maior aqui Deixar a terra mais leve Com mais adubação E aqui nasceram vários E só ficou um Esse aqui é romã Ali é tomate Enfim Então faça isso Deixa a regra do mais Deixa a regra do mais forte aí E você vai ver o desenvolvimento Desenvolvimento delas Eu acho muito lindo Eu gosto muito A raiz Depois eu vou fazer um vídeo Para vocês Sobre a raiz da A raiz e os cuidados Da goiaba A raiz dela Se não me engano É raiz grande Por isso que eu não vou Colocar ela no chão Diferente da acerola Que a acerola e a pitanga São raízes pequenas Que na casa onde eu morei Antes tinha pitanga Perto da parede Gente Esse foi o nosso vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece Se inscrever aqui embaixo Deixar o seu like E ativar as notificações Para não perder os próximos vídeos Qualquer dica Dúvida Suggestão Comenta aqui embaixo Que em breve Estarei respondendo Muito obrigado Que me assistiu até aqui Até a próxima E valeu